Começou o julgamento em Tóquio de Mark Karpels, fundador e ex-diretor-geral da falida MT-GOX, uma plataforma de negociação da Bitcoin. O empresário francês, acusado de fraude e desvio de milhões de euros, declarou-se inocente na primeira audiência do processo. A empresa de Karpels, com sede na capital japonesa, dominava o mercado mundial da Bitcoin até declarar falência em 2014. No ano seguinte, o empresário era detido sob a suspeita de falsificar informações e desviar uma soma equivalente a 321 milhões de ienes, cerca de 2,4 milhões de euros. Libertado sob caução há um ano, Karpels sempre se defendeu, afirmando que a sua plataforma tinha sido vítima de um ataque informático.